Bem-vindos ao canal Coisa de Famoso, e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos. Hoje o Matheus Vargas viajou com toda a sua equipe para mais um show. Dessa vez o show do Matheus será no Espírito Santo, e vejam que ele já tem o ônibus próprio para viajar pelas estradas do Brasil. A mãe dele, Alice Vargas, está muito feliz com a nova conquista do filho. Boa tarde! Gente, vocês viram aí? Para quem segue meu filho também, claro. Ele pegou a estrada hoje, primeira vez disso tudo, né? Com ônibus, pessoal da banda. Ai, dá até um negócio no coração, gente. Como mãe sofre, né? Eu falo que mãe sofre. Eu fico numa ansiedade. Então, ó, quem for aí de São Mateus, quem for no show lá de São Mateus no Espírito Santo. E ó que legal, né? A cidade se chamar São Mateus. Praticamente o primeiro show dele, assim, fora da zona de conforto, né? Que apesar de Goiânia que foi um show também profissional, normal, mas ele estava na zona de conforto, né? Então, São Mateus já é uma festa grande, ele vai fazer um show antes de um artista já consagrado. Então, é uma experiência completamente diferente. Então, quem for aí de São Mateus e for no show, por favor, me marca e faz stories para eu ver. E o Mateus apareceu em seus stories para falar o quanto está feliz com essa nova fase da vida dele. Pelas estradas do Brasil, especialmente para fazer shows. E o primeiro show será em São Mateus, no Espírito Santo. Bom dia, moçada! Bom dia para todo mundo aí. Acabei de fechar minhas coisas aqui, já estou de pé, né? Estava arrumando meus treinos, daqui a pouco é estrada rumo ao Espírito Santo. Estou muito feliz de estar podendo levar meu show para outro estado. De estar indo viajar com a minha equipe. Muito feliz e muito grato. Então, Deus abençoe o dia de todo mundo. Deus abençoe a gente nessa viagem aí, nessa primeira viagem de muitas, se Deus quiser. É nóis, eu vou aparecendo por aqui. Que eu tenho certeza que vai rolar só a pérola nessa viagem. Vou gravando a turma aqui.